Começa agora o programa Ultrapassagem com papo de piloto, resenha de box, resenha de churrasco, cerveja e muitas alegrias que eu estou aqui do lado dessa fera aqui ó, Paulo Gomes, saúde e viva no carnaval, sobe a vinheta. E aí Paulo, tudo bem? Pra mim é uma honra você ter aceito o nosso convite vindo aqui. Ó, pra mim é um prazer inoxidado também com você, com o Torrão. Eu só não espere que o Torrão é um ciúme, né? Eu já estou um pouco preocupado, já estou até vindo aqui mais perto. Você sabe que existe uma lenda que diz que o Torrão é apaixonado por mim? Eu acho que não. Ele só me põe roubado. Ah, eu tenho certeza que não? Ué, e desde quando a mulher não coloca você só em roubado? É a mesma coisa, né? Mais ou menos isso. Estamos aqui hoje com essa lenda do automobilismo. Quatro vezes campeão da Stokka. E o resto? E o resto? Não, vamos falar de mais coisas. Foi que já correu Le Mans, já correu Mil Milhas, já correu 500 quilômetros lá. Não, falar em Mil Milhas, não quero estar aqui, pra não esquecer, dar os parabéns à dona Eliane. Exatamente. Queiroz, Eliane. Queiroz. Nós falamos isso no programa. Nossa Goiânia querida aí, ó. Mandou bem. Ela é, pera. Foi macho de fazer essas coisas. Eu, macha. Eu fui um dos que duvidei. Ela não é macho, mas foi macho. Eu fui um dos que duvidei que ia ter a corrida e teve a corrida. Parabéns. E foi um show, né? De parabéns. Show. A Gineta vencendo o Tubarão ali, mandou muito legal. Torcer pra ano que vem ter 40 carros nessa corrida. Aqui é o seguinte, porto do BBQ. O Leandro faz essa carne aqui pra nós. Enquanto nós ficamos conversando, ele vai ficar nos alimentando. Então, pode falar com boca cheia, pode beber, pode ficar gostado. É vinagrete isso aqui? Ó. É com a mãozinha. É com a mão. É com a mão. É com a mão. É com a mãozinha. É com a mãozinha. Você quer uma faca ou não? Aqui é churrasco raiz. Não. Cara, que faca o queijo. Essa é uma picanha argentina. Um vinagrete com pimenta crioulo. Boa, hein? Dá uma provada aí. Dá uma barbada em boca cheia. Ponto a caramba, né? Foi bom demais essa mil milhas. E você que já tem um histórico de mil milhas, quando você correu foi a primeira vez, foi com puninha, né? Foi. Nossa. Mil novecentos cilindrados. Foi a surpresa. Foi a surpresa de todos os participantes que no meio da chuva você foi desbancando todo mundo. É. Eu sabia que eu era meio esquisito daquele jeito. Porque esse puma foi feito pelo Mário Cervo Camargo Filho. Marinho. O querido Marinho que faleceu agora há pouco tempo. Eu lá com aquele puminho e de repente eu passava uma Alfa, passava uma Ferrari. Passava uma Ferrari por sol. Por fora ainda. Por fora. Alguma tem aí. Por fora do cara que esquecia o nome dele. Puma versus Ferrari. Um azul desse tamanho. Eu lembro quando eu fui hoje. O cara não entendeu nada. Por fora. Ah. O Mineiro. Ele. Não se esqueça. Pai, me diz uma coisa, Paulo. Lá você já corria de carro. Como é que era essa história? Você imaginava que ia ser esse fenômeno que virou o Paulo Gomes? Ah, não sou não, não sou fenômeno, não sou fenômeno, não sou fenômeno, um cara simplinho. Comecei lá em Ribeirão Preto, quem me incentivou a correr de automóvel foi o Carol Figueiredo. Que é o pai do Nuno. O pai do Nuno Figueiredo. Carol casou com a Vilma, com a Vilda, a Vildinha, que era de Ribeirão Preto e o pai da Vilda, Corria de Carta, o Hélio Fagan. Numa dessas idas do Carol pra lá, eles tinham cartódromo lá. E eu ia lá, tá lá, metido a correr de cartas e tal, não sei o que, não ter dinheiro. Falei pro Dário Faganho, que é irmão do Hélio. Aí eu falei, ué, ô Dário, fala pro Carol ir lá ver, eu dar um pau lá no Sumaré, tinha um fusquinha. Vê se o Carol vai lá dar uma olhada aí na gente lá, vê se a gente leva a jeito né. Aí eu fomos lá pro Sumaré, é um bairro que não tinha casa nenhuma asfaltada em Ribeirão Preto. Rapaz, dei um cacete, virei aquele fusquinha de ponta cabeça, um capoteito não, a batida. Aí ele falou, vem cá menino, tá perdendo seu tempo aqui. Pode ir embora pra Interlato. Desse jeito. Aí eu estufei né. Cresceu. Aí eu cresci. Aí eu fui atrás de tudo quanto é patrocínio, tudo atrás de oficina, que os caras gostavam de mim. Me ajuda aqui, me ajuda ali, me ajuda aqui mesmo. Aí eu fui correndo. Mas e você foi quanto speed? Fui correndo de fusquinha lá em Brasília. Cheguei primeiro na categoria de carro nacional. Chegaram aí na frente três Alfa e uma Benidada. Eu cheguei em quinto na geral e primeiro. E a Fusca? Mil, mil quilômetros de Brasília. Fusquinha, meu Fusquinha. Nossa. É. Mas meu Fusquinha era bravo. O motor que tinha lá? 1900 mesmo ou não? Não, 1600. 1600? Não, não. Dopo a carburação. Câmbio de SP2 ou não tinha esse câmbio? Era outro câmbio? É, câmbio ali não. Aí, esse amigo meu que correu junto comigo, que tinha bala. Qual o nome dele? Serginho Losada. Serginho Losada. Ele tinha o Cascade. Ó. Ó. Tem fio novo aqui do Leandro. Tem coisa nova? Ele chegou a fazer nova. Com o Serginho. Corremos lá, ganhamos essa corrida na categoria. Em quinto na geral. Troféuzão bonito. Coisa bacana. Aí ele... Ele gostou. Falou que precisa pra gente andar na frente desse Pogo aí. Vou pesquisar. Aí achei o Puma na oficina do Sr. Chico Lange. Qual é? É aquele Puminha. Era a Puminha aquela... Puminha... Motorzinho Volkswagen lá. Motorzinho Volkswagen, a área e tal. E virou o capeta aquele Puminha lá. E em seguida fui contratado pela equipe Serbem. BMW do Aguinaldo Góes. Aqui no Brasil. Aqui no Brasil. De Belo Horizonte ganhei a corrida. Volta do Mineirão. Na rua? É. De Belo Horizonte. De Belo Horizonte. O Mineirão fica ali na pampura, não é isso? É. Aí o Greco chegou pro Aguinaldo Góes. Falei, pô, deixa eu contratar esse piloto pra minha equipe, Aguinaldo. E o Aguinaldo era meu amigo padrão. Pô, mas será que ele vai querer? Não, não, não. Sabe, é preciso estudar isso aí. Aí o Greco me contratou, cara. É mole. Tá chegando geladinha. Você sabe que essa menina é a Aline? O terror do programa. É? O terror dos seguidores. Ô Aline, por favor, vem aqui. Muito obrigado. Beijinho no Paulão. O Aguinaldo chegou pra mim e falou, Paulão? Você tá brincando? É? Eu falei, mas eu não vou deixar a sua equipe, não. Eu não vou sair da CBN, não. Não. Você pode correr com ele, pode correr. Aqui? Então tá bom. Então, fala pra ele me ligar. Aí tá certo. Aí veio a estreia. Aí me ligou. Aí eu ganhei esse mil quilômetros de Brasília, junto com Antônio Cato Prato. E aí, olha que carro? Maverick. Maverick. Eu acho que esse programa vai ser tão bom que ele vai ser. De sexta-feira do Carnaval até a outra sexta-feira do Carnaval. É isso. Já temos conteúdo por uma semana. Ó. Semana passada, teve o programa do Barion. Você assistiu? Aqui no resenha aqui. Então, ó. Se você quiser assistir, tá aqui, ó. Eu quero. Mais uma resenha aqui, ó. Vai clicar nesse pedacinho aqui. Pô, ó. Eu quero. E já vai assistir o nosso piloto xerife do dia. Eu quero que eu estava viajando, eu não vi. Joãozinho Barion. Admiro muito. Gente boníssima. Quarta, piloto, baita empresário. Eu dou total apoio pro meu amigo João Barion. É isso aí. Ele xerife. Ele xerife. Xerife e Barion. E que corre nada mais nada menos que um Mustangão. É. Aqui, nos Estados Unidos, ele corre numa... Corvette. Corvetona 2018, canhão lá. Lindo, hein? O povo adora ele lá. Depois dessa história toda do grego, você foi pra estocar. Foi. Aí chegou lá, aquela baita tensão. Os caras queriam me matar. Olha aqui. Pode ir devagar aqui, viu? Porque essa aqui tá bem forte. É pra me espiar, né? Tá de olho, né? Essa aqui é o quê? Ainda continua sendo a picanha, né? É. Depois eu vou fazer um entrecôzinho com tibichurro. Faz uma entre um, entre outro. Faz um entre quatro. Esse cara manda muito bem, né? Se você quiser fazer um churrasco na sua casa, liga aí. Tá aparecendo o contato na tela. É Porto do BBQ. O Leandro, ele faz toda a receita lá. Nossa. Quantas convidados você vai. Ele vai levar a quantidade certa de carne. Vai fazer a parada toda. Torrão. Estocar em 1979. Nós. Ganhou pouco lá, né? Foi quando começou, né? Você começou lá já? Dando trabalho ou não? Não. Comecei no Emmanuel Paulo. Hum. De quem? Quem quer o seu rival? Aposto de Afore e Alencar Júnior. Eles querem os caras a ser batido, é isso? Sabe como eu ganhei esse campeonato? É. Gente, é importante que assim. As pessoas que estão nos assistindo, Paulo. Elas não conhecem tudo de automobilismo. E não tem ideia de quem já fez história no automobilismo. E é história ainda. Você que é novinho aí, ó. Talvez. Pesquisa quem é esse cara. Pergunta quem é. Vou te explicar tudo. Pode deixar. Vamos lá. Nós temos até sexta-feira da semana que vem. Não é? Em 1979. Campeonato rolando e tal. Eu fui ali. Ganhei uma corridinha. O Afonso... A última corrida em Interlacos. Nossa prova era preliminar da Fórmula 1. Só que o campeonato de 79 acabou em janeiro de 80. Cheguei a Interlacos com 20 pontos atrás do Afonso de Afore. E 16 pontos atrás do Alencar Júnior. Em terceiro lugar. Nossa. Cada vitória marcava 20 pontos. A melhor volta 1 ponto e a pole position 1 ponto. De cara já meteu a ponta. Tinha que ser perfeito. Tinha que ser perfeito para ganhar e os caras ferraram. Aí ganhei a corrida e os dois bateram. Campeão. Campeão. Obrigado. Isso porque ele falou que começou tomando pau. Foi campeão, pô. Pô, velho. Tem uma história que dizem que o tal de senhor Paulo Gomes Nascido no dia 18 de abril, não é isso? Ou 14 de abril. Esse senhor Paulo Gomes. Pai de um tal de Pedro Gomes e de um Marco Gomes também. Tem uma menina também que é filhota. E ela não guia? Não quis saber de guiar? Ela tem responsabilidade. Não foi para frente. É. É inteligente. Diz que um cidadão estava disputando um campeonato numa corrida. No... Dos sertames nacionais. E de repente estava acabando o combustível. Faltava uma volta. Sabe essa história? Sabe essa história, mano? Não lembro, né? Sabe. Conta aí pro pessoal. Olha essa história. Pois é. No Rio de Janeiro. Eu lá. Liderando. E o Afonso Japone perto de mim. Em segundo. O Paulo está com cedo. Só que o terceiro. Estava mais de uma reta atrás. O terceiro estava muito longe. Aí pô. Vi meu carro dar umas pipocadas. Brrr. Brrr. Falei. Meu Deus do céu. Acabar a minha ganduzinha. Aí o que que eu fiz? Na penúltima volta. Eu passei. Na bandeirada. Tipo que eu estivesse ganhando com o Rio. Comemorando. Comemorando. Aí comemorar com bandeirinha. Aí o carro. Brrr. O Afonso quietinho atrás. Quietinho. Aquele que tinha acabado, né? É. Aí na reta. O carro ia. Pá. Na reta. Ele ficava meio lá atrás. Aí. Chegou na entrada do boxeiro. Tem que entrar no... Coisa ali, né? Eu não entrei. Eu freguei. Cruzei ali. Correndo. Ele quietinho atrás. Essa eu acho que o Afonso não te perdoa. O Afonso tá no grupo. Tá. O Afonso tá no grupo. Mitos grupo. Essa vai pra você, Afonso. Que é boa, né? Teve que engolir esses... Paulão. Que é boa, né? Existe um monte de lenda urbana, né? E eu escuto desde pequeno falar. Eu quero saber se é verdade. Aquela história da luz de freia no botão. Não. Sabe dessa história? Sei. Seguinte. A história que eu soube, contada pelo meu pai quando eu era pivete, assim ó. Que eu comecei a ver corrida na vida, vendo esse cara aqui, meu pai me levando no intervalo. E a história é que chegava no final da reta e ele tinha um botão que acendia a luz de freio. Pro cara atrás achar que ele freou e o cara freava e ele não tava freando. Um pouquinho antes da hora de frear, os caras assim, mas eu não tinha isso aí. Ah, não tinha. Não. A história que eu sei é que você que inventou isso aí. Hum. Não, tudo bem, você inventou mas não tinha. Foi o Greco, foi o Greco. Foi o Greco. Ah, tá. Ele só pilotava, cara. Ah, tudo bem. Ele só executava assim. Um tempo atrás, eu e o Torrão fomos chamados de Paulão Sincerão, lembra isso? Lembra. E aí chegou um final de semana, lembra? Virou um tormento a minha vida. Ah, você que é o Paulão Sincerão, você que é não sei o que. Ah, desse jeito eu sabia. Foi. Então nós fizemos um programa aqui com uma máscara com a sua cara. Aí, até que um dia eu fiz um programa com a máscara, né? Mas ameaçado, falando assim. O Dadai até me ligou e falou assim, você não vai, você não pode ser o Paulão Sincerão, como pode ser uma pessoa que fala tão mal. Mas não somos nós. Então foi uma coisa que pegou aí no final de semana de corrida, e eu tinha equipe autógrafo, né? Chegou lá, eu fui esculhambado por um monte de, não, você que zoa as pessoas, você que faz não sei o que lá, você que não sei o que lá. É. Aí ele começou a falar coisas que não devia falar. É. Aí começou a estragar a vida de bom gente. Exatamente. Aí não se fala. Paulão, eu vou falar um pouquinho só dos meus patrocinadores aqui, porque nós temos que agradecer a Ave Alubricinte, que nos apoia aí nesse programa que nós estamos fazendo, e também vai ser meu patrocinador na Copa Truck. A Up One, a Imbone, a CLB, a Porto do BBQ e a Iluminautica que estão nos apoiando aí esse tempo todo e também agora no caminhão. Você sabe que eu estou indo para a Prank. E eu quero ser cliente desses patrocinadores todos. Com certeza será. E levar bastante clientes para eles. É isso aí. Já vai levar. Sabe por quê? Porque nós temos uma parceria com a Up One, que nós vamos fazer toda a distribuição dos produtos e eu conto com você também. É, pronto. É uma que vai ter a estreia do produto agora em breve, agora no final do mês. Final do mês de março. Podemos usar no estoque. Olha só. Agora eu tenho um copo personalizado com o óculos do Chaves. Pode mostrar esse patrocinador aqui? Pode. Olha aqui, olha. Para vocês que nunca viram, está aqui a nossa máscara. Ainda gela a cara. É bom. Gela a cara. Aí, olha. Aí, agora eu estou bonito. Eu estou bonito. Nós escolhemos uma foto boa, né, Paulão? Vocês furaram meus olhos. É o famoso fura olho. Paulão, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Diga. O que que você acha, comparando a sua, você convive até hoje no automobilismo ativamente. Obrigado. O que que você compara, por exemplo, vamos falar de Stock Car, vai. Da sua época para Stock Car de hoje. Olha. O que que você acha de prós e contras? Eu acho o seguinte. Como em tudo que existe desenvolvimento, também existe o desenvolvimento na Stock Car. Sim. Como? Você pega a Fórmula 1 de 1979 e a Fórmula 1 de agora. É tecnologia, é velocidade, é segurança, não é série de coisas. É modernismo, né? Isso não tem como fugir. Não tem como fugir. O que que você acha do push? Pergunta do nosso diretor. Boa pergunta. O René está perguntando, o nosso diretor está perguntando. O que você acha do push? Porque assim, falando de Stock Car, parece que fica uma coisa meio mecânica, né? Eu dou o push e vou te passar. Dá o push e vai me passar. Eu acho que as ultrapassagens vinha esfregando, viu? Acabaram. Acabaram. Por que aconteceu isso? É aí que eu queria chegar com a minha pergunta. Por que? Pera atenção. Essas ultrapassagens você vinha dividindo, sabe? Roscando, roscando. Sem jogar ninguém pra fora. Normal. Você nunca fez isso? Eu nunca joguei ninguém pra fora. Eu sempre fui um cara limpo, limpo. Aí, eu vinha, né? E ele não mente. É, só uma vez que eu dei no Ingo porque ele tá mexendo o saco. Sem querer, sem querer. Ele me xingou lá no pódio, me xingou no pódio e tal. Falei, calma alemãozinho, calma, calma amadeiro e tal. O alemão é o cara que eu respeito, respeito muito, adoro. Sem contar que o Instituto Ingo Alfa foi maravilhoso. Eu acho que é até interessante o push. Mas, eu achava mais interessante as freadas do nego vindo travando rodas. Acabou, ninguém mais quer vir freando travando rodas. Você passa muito antes da freada. É. E vamos economizar pneu, né? Aquela coisa toda. Então, vamos respeitar o modernismo, né? Vamos respeitar, né? Igual a asa. A tecnologia embarcada. A tecnologia embarcada. Porque eu acho que isso tá tirando o brilho. O brilho do esporte. Eu também acho. Eu também acho. Ó, eu vou emplacar outra pergunta. Eu vou emplacar outra pergunta que eu já fiz pra um monte de gente aqui. E vou fazer pra você também. Hum, acabou. Somando isso, o que você acha dessa questão que tá acontecendo em um monte de categoria nacional? Choveu. Pode estar uma garoa. Larga em safety car em Fila Indiana. Nada a ver. Tudo bem. Foi período de chuva. Vai lá. É igual pra todo mundo. Pô. Vai lá. Isso pra mim também estraga muito a competição. Eu acho que isso vira um negócio totalmente sem sentido aí. Numa das últimas etapas do ano passado, fiquei sabendo que os pilotos pedem isso. Não, é melhor. É mais seguro. Pô. É, mas aí é tudo... Vai jogar golfe, né? É. Que é 100% de segurança. Eu ia falar que era tudo viadinho, mas não vou falar. Ó, você vai falar que tudo é viadinho? Sabe quem foi... Não vou falar. Sabe quem foi um dos únicos pilotos que foi contra na última etapa? A Bia. Ela foi contra a largada indiana. Tá vendo? Tá vendo? Ela é mais mágica que muito homem. É. Bia, parabéns aí pelo meninão herdeiro. A Bia que esteve com a gente agora há pouco tempo lá em Interlagos fazendo uma degustação. Estará aqui comendo um churrasco em breve com a gente. Dia 9 ela falou que veio aqui na gravação. A querida. A Bia é uma querida. Adoro a Bia. Mas essa parte do posto realmente ele tira um pouco a emoção da corrida. Porque nós, espectadores, ficamos assistindo, né? Espectadores. Quando você vê já o verde no carro, é sinal que o cara vai passar. Passou. É isso. Aí você vê o verde no carro da frente e o verde no carro de trás. É sinal que não passou. Passou. O engenheiro errou. Eu não acho que é isso que tem ganho a corrida, entendeu? E isso acaba decidindo uma corrida. Falou certo. Viu, o Paulo não concorda comigo. Também, né? Tu se teimosão. Eu coloco um negócio. Quantos anos você andou de estoque total? Quantas temporadas? Eu dei... Muitas. Foi campeão todas. Eu corri... 79 foi a primeira. 89, 83, 84, 95 que eu ganhei os campeonatos. 79, 83, 84, 95 que você foi campeão. É, depois dos outros eu só participei. Aí depois você foi campeão do Brasileiro de Marcas e Pilotos de 1991. 91. 91 com o Girotinho. Com o Girotinho. Isso. E o Lehmann? O Lehmann é interessante. Não, velho. Eu ganhei 15 campeonatos. Ah, calma. Então calma. Vamos chegar lá, desculpa. 15, 15, 15. 15 campeonatos? No Marcas... Brasileiro de Automobilismo. Tá. Foram 4 no Estocar. 4 no Estocar. 1 ou 2, sei lá o que. É o Arruela que fala. Arruela do Brasil. Ele que sabe todos. Ele que sabe tudo. Na Copa Fiat ganhei também um... Aquela Uno. E a Copa Fiat eram praticamente os mesmos pilotos da Estocar. Corria Ingo, Corria de Cosserra. Corria todo mundo, né? Mas só de Maverick, na divisão 3 e divisão 1 ganhei 7. Nossa, isso era maravilhoso. E foi com o Greco. É, com o Greco. Tudo com o Greco. 24 horas no Le Mons. Corria. E essa emoção, como é que é? Maravilhosa. Teve agora um filme Ford vs Ferrari, né? Que aquela emoção é aquilo mesmo. Você correu o que? De Porsche, Paulo? Meu carro era um Porsche 935. Corri com dois amigos que infelizmente já faleceram. Foi o Marinho Amaral e o Alfredo Guaraná Menezes. Grande Guaraná. E a gente só não ganhou na categoria, porque a equipe não acreditou na gente e não pôs o nosso motor biturbo. Nosso motor era monoturbo. Se fosse biturbo, a gente tinha vencido na categoria. Mas tudo bem, faz parte. Foram lá e fizeram bonito. O automobilismo tem muita história, né Paulo? E você agora, depois de você reviver tudo o que você reviveu com os meninos, né? Com o Pedro e com o Marco, né? O Pedro um fenômeno na pista. E o Marcos aí que foi o último que te deu um título, né? Agora. Foi campeão em 2015. 2015. Ele renovou esse ano, não? Sim. Já assinou? Vai correndo com a equipe do Beto Cavaleiro. Ah, isso. Que bacana, Betão. Betão, fiz um convite pra você hoje. Espero que você venha em breve aqui. Traga o Marquinho já. Vem a dupla aqui pra falar. Tem que vir. Tem que vir. Tem que vir essa resenha. O Beto que também correu agora em São Paulo de kart. Não foi isso? Correu. Correu Copa São Paulo. Copa São Paulo. É, o Beto é um gasolina, né? Não consegue. Imaginando que ia ser esposa do... Pô, final de semana. Corrida. E o outro? Corrida. Corrida. Corrida também. Corrida. Vamos. Eu conheci a mulher do Beto no aniversário do nosso amigo. Ótima pessoa. E apaixonada por corrida, velho. Gosta de corrida. Vamos no aniversário do Marcão. Do Marcão, nosso amigo. Marcão, você tá escutando aí? Já dá parabéns. Onde é o Marcão? Dá parabéns, Fred. Controflex. Patrocinador, né? Ah, Controflex. Já vi. Ele patrocina a equipe do Beto, né? Pode vir aqui com a gente também, viu Marcão? Tem que divulgar. Aproveitando, você tá divulgando. Viemar Automotive. Fala um pouquinho desse seu patrocinador aí. Porque eu tô vendo que você tá vestindo camisa dele, boné dele. Viemar, olha lá. Viemar é tudo do bom e do melhor em termos de sucesso. Suspensão do morto setor. Buxas, essas coisas todas. Buxas e carro direção. Batente. Pô, a Viemar tem uma indústria em Porto Alegre. Que é fantástica. Nós estamos fornecendo pra Mercedes-Benz. Vamos fornecer pra Porsche. Olha a qualidade das peças da Viemar. E faz pra todo carro. Todos os carros. Não só pra carro top. Ah, todos os carros. Viemar é Viemar. Viemar é Viemar. Parceiro do Paulão. E é nosso parceiro também. Porque assim, é parceiro do nosso amigo. Tá junto com a gente aqui. Tem que falar mesmo. E ó, nós falamos do Marquinhos. Ele também falou que o Pedro fechou Old Stock o ano inteiro também esse ano. Uma equipe boa. Qual a equipe que ele tá correndo, Pedro Gomes? A equipe do Paulo Gomes. Ah, você montou a minha equipe agora? Eu não tô sabendo não. Não, agora não. Faz muito tempo. Não, mas a equipe que eu sabia que o carro era o seu, mas eu sabia que a equipe era sua. Agora são nós, são nós. Me convida um dia pra sentar lá pra dar uma pilotecha. É onde eu gostaria que meu amigo Alê Navarro comece uns rolés. Quem sabe, hein? Tá gravado aí, hein? Quem sabe, hein? Essa é o rolé lá com a gente. Parceiro do Pedro? Se ele gostar, se ele gostar, ele faz o campeonato inteiro junto com o Pedro. Vai que, hein? Ô Pedro, será que você tem noção de que o seu principal adversário seria o sereiano? Olha, se... Tá descendo, equipe! Se der certo, uma coisa é certa. O churrasco e a diversão depois da corrida... Uma vez, esse ano na Woodstock que passou, teve uma largada que eu larguei atrás do Pedro e por algum motivo eu dei na traseira dele. Ele me encontrou, ele me encontrou. A minha mão tá machucada, Navarro. Não liga. E olha, não sei o que, Navarro. Você vai ter que... Eu falei, Pedro, posso falar uma coisa? O pedal que acelera é esse aqui, não é esse aqui do meio, né? Ele ficou puto comigo. Mas é uma pessoa maravilhosa. Pedro Gomes. Figurasse. Gente, da melhor qualidade. Tá convidado também, Pedro, pra vir aqui no nosso programa. Só não vê oi, senão você não ia deixar o seu par... Luiz, você quer um cafezinho? Um café? Um cafezinho pra dar aquela... Ah, aceito, aceito. Entra uma comidinha, outra, um cafezinho... Não, mas eu posso... Não posso esquecer de falar uma coisa? Você não pode, Aline. Obrigado pelo cafezinho. Obrigado, Pinho. Muito obrigado. Aline, essa Aline. Tá quente. Tá com adoçante, viu? Tá quente. Tá quente. Ó, você pediu. MG 80. MG 80, sabe quem era, né? Não. Marquinhos Gomes. Ah, MG 80. Tem a 23, domingo agora, na Tailândia. No circuito... Aí derroi, né? Sim. Na Tailândia. Vai estar disputando o campeonato ASEAN Le Mans Series. Se ele ganhar, ele tem vaga garantida pra 24 horas. 24 horas. Um que carro? Ferrari. Ferrari. Qual Ferrari? Vai com o Chico Longo. Não. Serra? Não. É o Serra que anda com o Chico Longo, né? É outra equipe. É outra equipe. É a equipe asiática. Ah, a equipe de lá. Nossa Senhora. E nessa última corrida agora, com esse 9 de semana agora, eles chegaram em primeiro lugar, chegaram em primeiro, foram penalizados em 60 segundos. Nossa. Eu nunca ouvi falar em penalização de 60 segundos. É uma volta, tá louco? Eu ouvi penalização de 5, de 10. Não, isso aí foi fraca. E eles tiveram um problema que o Marcos passou um pouquinho de velocidade no pitlane. Nossa, e tomou 60 segundos por isso? Isso aí tem que ser um drive-thru ou 20 segundos. No máximo. Mas é logo 60. Tomou 60. É, tem os que estão atrás de 60 segundos. Aí a gente não caiu em segundo com 14 coisas atrás dos... Tomando 60. Ou seja, um chegar a 40 na frente. Na frente. Ó, tá vindo aqui. Agora... Ah, essa é a bala, hein? Espera aí. Deixa eu segurar aqui, Deão. Deixa eu segurar. Não, não quero nem papel. Papel. Papel é melhor não comer. Olha isso aqui, ó. Nossa Senhora. Olha. Tá mostrando tudo? Não, não. Essa é só pra finalizar pro senhor. Olha isso aí. Essa é a matadora. Isso aqui é o senhor. Vai queimar a linguinha. Não, vai queimar a linguinha. Deixa um pouquinho aí. Outra coisa que rolou é um monte de grupo de WhatsApp, não sei o que, que é legal você falar que você tava contando pra gente hoje também. É. Ah, que o Paulão entrou na contramão na corrida de arrancada. Rapaz. Ele falou que não sei o que. Parecia que você tinha feito de propósito aquilo, né? Como se você fosse maluco. E conta bem. Paulão, muito obrigado por ter falado isso, velho. E aí, pessoal. Tá curtindo esse momento aqui com o Paulo Gomes, essa lenda do automobilismo? Falar de corrida, falar de prêmio, falar de troféu, falar de vitórias. E tem uma história que você conta, que você entrou na contramão numa prova de arrancada, não é verdade? Aham, falta. Mas no próximo programa. Só semana que vem. É isso aí. Essa você vai saber semana que vem. Aguenta aí. Tchau.